Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dê essa força pra gente, inscreva-se no canal. Se você quer ajudar a gente, tá aqui, ó, vidagringapix, arroba gmail.com. Você pode ajudar o nosso canal, que é totalmente independente e precisa da sua ajuda. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá ali na descrição do grupo. Lá nós combatemos todas as fake news e tentamos informar você do que realmente está acontecendo nesse nosso Brasil e nesse mundo, né? O nosso vídeo de hoje tem muita coisa pra gente falar e tem umas coisas interessantes. Temos a questão da CPMI, aí com o Cid Depono, nós temos a questão de que parece que eles estão mudando o jogo e querendo a prisão do presidente Bolsonaro. A gente tem que ficar de olho nisso. O presidente Bolsonaro vê a armadilha do PT e Bolsonaro começa a arrumar essa armadilha, que é de destruir essa armadilha, fazer com que a direita não caia. Muitas coisas no dia de hoje, a gente vai ter mais ou menos 20 minutos. Fica com a gente, do começo ao fim. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. Você assistiu o nosso vídeo de hoje, das 6 da manhã? Pessoal, é muito difícil para que eu faça esses vídeos às 6 da manhã. Eu preciso que você valorize esse tipo de trabalho, porque a sua valorização é o que faz eu voltar a fazer esse vídeo às 6 da manhã. Mas entenda, a complexidade, porque eu estou nos Estados Unidos, na Califórnia, eu estou 4 horas atrás de vocês. Então, por exemplo, 6 da manhã no Brasil são 2 da manhã aqui. Lembrando a você que eu chego em casa às vezes a 1. Então, vamos entender a dificuldade e apoia a gente nesse trabalho, sempre assistindo esse vídeo, tá? A gente chama esse vídeo de manhã, o nosso programa, de Começando com o Pé Direito. É muito interessante. Eu quero começar com esse vídeo aqui. Quem é que gosta de comédia? Vai no comentário, diz aí se você curte comédia. O bom da comédia é que a comédia é uma crítica. É tipo a música rap. O rap, ele foi criado como uma obra de arte para criticar os governos autoritários, os governos comunistas. Essa era a intenção. Infelizmente, os raps de hoje, a música é tudo palavrão, palavrão, palavrão. Mas o começo, a originalidade, eram críticas, né? Críticas que você não podia fazer de uma maneira literária. Então, você botava na música. Então, na música, você jogava essa crítica. E essa era a jogada do rap. Então, por isso, eu gosto muito de comédia. Por exemplo, isso aqui é sensacional. Quando ele vai visitar a Tabat Amaral. Olha só isso aqui. Não sei se você já assistiu esse livro, esse vídeo. Se você já assistiu, vale a pena assistir de novo, né? É Tabata Amaral sendo procurada. Vamos lá, olha só. Pois não? Senhorita Tabata Amaral? Eu sou do Ministério Público e eu vim aqui para receber a sua denúncia sobre capacitismo. Ah, sim. Aquele humorista escroto. Ele fez uma piada ridícula com os deficientes. Ah, não. Essa denúncia já foi feita. Nós estamos aguardando a denúncia do presidente Lula, que lamentavelmente disse que pessoas com deficiência têm problema de parafuso. E como nós sabemos que você é uma brava defensora das pessoas com deficiência e não admite esse tipo de crime, está todo mundo muito empolgado lá no MP aguardando a sua denúncia. Claro. Mas o Lulinha, ele devia estar brincando, né? Ah, não. Quem estava brincando era o humorista. O Lula estava falando certo. Senhorita? Senhorita? Dona Tabata? Ah, isso é bom demais. Isso é bom demais. Porque essa é a realidade. Esse pequeno vídeo deles aqui, que é sensacional, ele mostra a hipocrisia dessa esquerda suja, nojenta que nós temos no Brasil. O comediante, ele faz uma piada sobre A, B ou C e ela quer ali o cara preso, o cara caçado. Aquele golpe de moralista, super moralista, que ela não luta contra isso, contra aquilo. Aí o Lula vai e faz a mesma coisa, só que não numa brincadeira. Ele fala sério. Você não escuta ninguém. Ninguém fala nada. É o silêncio total. É o ódio do bem. É a discriminação do bem. É a coisa errada do bem. Então pode. E aquela coisa que a gente sempre fala nas nossas lives. Não é quem fala. Quer dizer, não é o que é falado. É quem fala. A mesma coisa a gente pode dizer aqui do caso do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele agora, estão querendo caçar o Eduardo Bolsonaro, porque na última manifestação que o Eduardo Bolsonaro participou, que era um evento pró-armas, muitas pessoas na rua, movimento sensacional, ele fez uma comparação entre professores e esses marginais os drug dealers que existem no Brasil, os bandidos. E aí ficaram com essa, ah, meu Deus, porque esse cara que vende drogas não pode ser comparado. Sim, mas ele não estava falando literalmente, não é uma questão literária, não é uma questão literária, é uma comparação, uma questão de filosofia. Ele está comparando que um professor que coloca titica na cabeça das pessoas é equivalente a uma pessoa que coloca outro tipo de titica na cabeça das pessoas. Era só uma comparação, entendeu? É uma ideia que você coloca. Então esse que é o problema. Eles ficam brigando. Então a pessoa pode falar, mas o Eduardo Bolsonaro não fale isso, porque na verdade nós temos que estar pisando em ovo. Tudo que a gente fala, eles dizem, eles inventam essas mentiras e eles têm os seus aparelhos, todo aparelho do governo do Estado está contra a gente. Então, por exemplo, você não vê o Flávio Dino falando para prender bandido, mas você vê o Flávio Dino falando para prender qualquer pessoa de direita que fala qualquer coisa. Qualquer coisa que alguém de direita falar, o Flávio Dino automaticamente ele aciona os seus capangas em uma coisa automática. Esse é o problema. Então se nós sabemos que estamos vivendo assim, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que entender que nós vivemos no Brasil que não se pode mais falar o que a gente pensa. Não pode. Então temos que ter cuidado. Nós temos que entender que nós temos agora que desenhar e desenhar o desenho. Então, quando a gente for falar de uma analogia, nós temos que botar ponto. Vou fazer uma analogia. Analogia é da mesma maneira que uma droga interfere na cabeça da pessoa, traz discordâncias na família, destrói família. Um professor militante, ele consegue colocar na cabeça dos alunos coisas, titica na cabeça deles, que vai trazer discordância e vai destruir uma família. Isso é uma analogia. É uma analogia. Então a gente tem que fazer assim, desenhar o desenho, porque eles estão caçando. Eles estão buscando qualquer coisa que a gente fale para acusar-nos de crime. Só que, se eles falarem a mesma coisa, não tem problema. Chamar o presidente Bolsonaro de genocida, pode. Dizer que Lula era amigo de comunista, não pode. Dizer que Bolsonaro é um genocida, é um fascista, pode. Dizer que Lula é um bandido que roubou o Brasil, ainda que tenha sido preso em todas as instâncias, não pode. Então é esse o Brasil que a gente vive hoje. Então a gente tem que entender essas coisas. Não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Sei que o Eduardo está certo, sei que vocês estão certos, mas nós temos que agora falar de uma maneira para nos proteger. Nos proteger. Porque a situação... Falando em nos proteger, nós temos, no caso... O que aconteceu na CPMI? Eu vou resumir rápido para você e vou tentar te ajudar a não perder o seu tempo, tá? O nosso tempo é precioso. Você tem um tempo precioso. E a gente não pode perder tempo. Para você ficar três horas, quatro horas, cinco horas assistindo uma CPMI, tem que ser uma CPMI que você venha receber algo em troca, venha aprender algo, venha crescer. Essa CPMI do jeito que está, você não cresce em nada, você não aprende nada, é um circo dos horrores, é uma gritaria, uma palhaçada. Não assista, porque você não vai ganhar nada. A não ser que você tenha pessoas que vão depor, que realmente irão falar. Por exemplo, no caso do Cid, eu vi várias pessoas fazendo aí vídeos, uau, vai ser bombástico, o Cid vai depor, uau, o governo Lula vai cair. Para. O Cid tem hábis corpos e o Cid, ele está preso. Ele é investigado pelo mesmo assunto, scope, da CPMI. O que quer dizer isso, Fábio? Quando você tem alguém na CPMI investigado, preso, por a mesma coisa que está sendo falado, e ele já pediu um hábis corpos para o STF e concedeu a eles, o que ele vai falar? Nada. Então você desliga, assista a outra coisa, vai assistir algo que realmente vai trazer algo para você, em vez de assistir esse montão de gente gritando. Vou botar o melhor momento aqui, o único momento que valeu a pena ver, para você entender. Vamos lá. Posso reiniciar a sua fala? Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, deputado Arthur Maia. Excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama. Excelentíssimo senhor vice-presidente, senador Magno Malta, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares presentes nessa sessão, manifestando o meu respeito a vossas excelências. Nessa oportunidade, acho importante trazer a trajetória, a minha trajetória dentro das Forças Armadas. Sou tenente coronel do Exército, tenho 27 anos de serviço e atuei em várias unidades operacionais. Fui observador militar nas Nações Unidas e no Chipre e também fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Em 2018, eu havia sido selecionado para participar de um curso de Estado maior no Exército americano. Entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da ajudança de ordens da Presidência da República. Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança. Aqui a gente aprende uma coisa que eu também não sabia. A escolha do CID para essa posição não tem nada político. Não é o Bolsonaro que escolhe. É o Exército que escolhe quem iria fazer esse papel. Então não era o presidente, mas sim o Exército. ...inclusive por meio de onde provinha a minha remuneração. Para conhecimento de vossas excelências, o ajudante de ordens é a única função de assessoria que é próxima ao presidente, que não é objeto da sua própria escolha. Sendo de responsabilidade das Forças Armadas, selecionar e designar os militares que a desempenharão. As atribuições da ajudança de ordens estavam descritos no artigo 8º desse referido decreto. A ajudança de ordens compete prestar o serviço de assistência direta e imediata ao presidente nos assuntos de natureza pessoal e regime de atendimento permanente e ininterrupto. Em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e os objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens. Encaminhá-los aos setores competentes. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete da presidência da República. Fecho aspas. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente. Tendo como exemplo a realização das seguintes tarefas. Execução da agenda. Recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões. Atendimento de ligações e recebimento de correspondências. Impressão de documentos. Recebimento e entrega de presentes. E auxiliar nas atividades particulares e privadas do ex-presidente. Almoços, viagens, finanças pessoais, etc. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente. Nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado. Ficando ao lado de fora das salas de reunião. Sempre à disposição. Caso o mandatário necessitasse de aula. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente da função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades. Ministro executivo, legislativo e judiciário. Como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente. Participação e encaminhamento de temas para live. Transmissão de recados. Pedidos para participar de algum evento ou viagem. E até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. Na mesma linha, nos quatro anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. Neste momento, com devido respeito a vossas excelências, passo a esclarecer os motivos da postura que adotarei ao longo dessa sessão. Como é de conhecimento de vossas excelências, é importante destacar que sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento, em pelo menos oito investigações criminais. Sendo elas, a suposta participação e incitação dos atos de oito de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacina, a suposta fraude na retirada de presentes recebido pelo ex-presidente, supostas irregularidades em pagamentos recebidos em nome do ex-presidente e ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas e fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais, e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no ano de 2019. Esclareço essa questão para que vossas excelências compreendam que as investigações que recaem sobre minha pessoa vão além do escopo dos atos que envolvem os tristes episódios de oito de janeiro. Por esse motivo, inclusive, diversos outros questionamentos que poderiam ser feitos para além desse contexto fático também não podem, por respeito ao Poder Judiciário, serem esclarecidos na condição de testemunha, pois, como demonstrei, sou formalmente investigado. Exatamente por isso, minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio em relação aos questionamentos que possam me incriminar, ou seja, justamente aqueles que estão correlacionados às investigações criminais. A ordem foi parcialmente concedida pela Excelentíssima Ministra Carmin Lúcia nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder as perguntas que possam incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois, por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. Por outro lado, e sendo algo que não representa a minha opinião pessoal, mas sim a convicção de um órgão de Estado sobre a prisão preventiva a qual estou submetido, tomei conhecimento que a Procuradoria Geral da República se manifestou da seguinte maneira, diz a PGR, nas folhas 3827 e 3828 da petição 10405, abro aspas, por fim, salienta-se que finalidades que já se entendiam vedadas passaram a contar com disposição expressa, por se considerar que a segregação cautelar não pode ser determinada como antecipação de cumprimento de pena, como decorrência imediata da investigação de flagração de ação penal, artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, de que resulta proibida a chamada prisão para averiguação, fecho aspas. Ou seja, a PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Por todo o exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar vossas excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha equívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedido em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Então você vê, pessoal, que isso aqui foi a única parte que vale a pena você assistir na CPMI. O resto é tudo fofoca, brigrinha, gritaria, palhaçada, imbecilidade, boçalidade, criancice, falta de vergonha na cara, de ficar gastando o nosso dinheiro. Quando você tem alguém que vai depor e ele diz que não vai falar nada, porra, ficam perguntando. Rapaz, eu assisti por um minuto para ver a fala inicial dele. Uma vez que terminou isso, as pessoas ainda ficam perguntando. Aí a resposta dele era sempre a mesma. Olha, eu blá, 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 blá. Aí o cara perguntava de novo. Aí a resposta era a mesma. Eu falei, cara, que palhaçada. Para que vocês estão fazendo pergunta? Ah, pergunta para o povo. O povo está cagando para as perguntas de vocês. Nós queremos saber a resposta, entendeu? Então é complicado. Não assiste esse negócio que você vai perder seu tempo, perder sua internet, entendeu? Perder sua sanidade mental para assistir coisa assim que não presta para nada. Então nós temos aí o mais importante. Ele não tem nada a ver com o Bolsonaro. Nessa questão não é o Bolsonaro que o escolheu como aliado. Aí eles estão tentando ameaçá-lo para que ele fale alguma coisa. Ele não pode falar porque tudo que ele disser vai ser usado contra ele mesmo. Ele pode trazer provas de crime contra ele mesmo. Então ele não vai falar absolutamente nada. Então não adianta, entendeu? Não adianta. Mas nós temos boas notícias nessa CPMI. Uma das boas notícias dessa CPMI foi que o André Fernandes colocou aqui. Por exemplo, vamos lá. Olha aqui. Boa notícia aí. Vamos lá. Dos 89 requerimentos aprovados hoje na CPMI do 8 de janeiro. 56 são de oposição. 10 requerimentos são de minha autoria. Entre eles estão imagens do Ministério da Justiça do dia 8 do 1. Nome das pessoas idosas presas. Nome das crianças e adolescentes detidas no 8 do 1. Listas de hóspedes dos hotéis de Brasília no dia 12 do 12 e 22. Olha só como que o André Fernandes está fazendo um trabalho sensacional. Depois a gente vai explanar mais sobre isso, né? Então, por exemplo, imagem do Ministro da Justiça do dia 8, para a gente saber exatamente a hora que ele estava lá, com quem que ele estava, com quem estava conversando. Nome das pessoas idosas. Você sabe que a gente vai conseguir com essas pessoas idosas identificar a idade, identificar aonde eles estavam, para comprovar que eles eram inocentes. Nome de criança, exatamente. Como é que as crianças estavam ali para dar um golpe? Como é que os idosos estavam ali para dar um golpe? Então, isso aqui, os idosos e as crianças, eles conseguem... Porque existe um ditado que diz que uma imagem, ela fala muito mais do que palavras, né? Então, você vai ter uma imagem, onde as pessoas vão olhar e falar, vai ser esse o golpista? O Putin, ele acabou de dizer agora que tinha alguém querendo dar um golpe na Rússia, né? Era o grupo Wagner, com tanques de guerras, 25 mil soldados, fortemente armado. E aí, nós temos no Brasil o pessoal que está dando golpe. Velhinhos, avós, avós, com os netos, com crianças. Então, isso aí fica na memória das pessoas. Então, é bom para a gente criar essa narrativa e mostrar às pessoas a realidade, né? Lista de hóspedes nos hotéis. Por que você acha que a gente precisa dessa lista de hóspedes? Vamos saber quem estavam lá? Quem são os infiltrados? Quem eram as pessoas que vieram com a tal da Priscila, essa maluca intervencionista, que está presa e já começa a falar? Quem veio com ela, quem estava nos hotéis? Qual a diferença de quem estava nos hotéis para aqueles que estavam na porta do quartel? Tem isso, né? Plano de defesa do GSI para defesa dos palácios presidenciais. Qual o plano? Nenhum. Plano de voo de Lula para Araruquara. E o plano de Lula? Como é que foi? Quando Lula foi e quando Lula voltou, né? Informações sobre as autoridades e agentes públicos que trabalharam na defesa do Palácio no Planalto no dia 8 do 1. Então, muito importante. Nós temos que entender que a oposição, que o Lula... Porque existe uma jogada aqui que preciso explicar para você antes que você caia nessa armadilha, né? As armadilhas estão aí. Nós falamos essa semana da armadilha de separar a direita, botar o Tarcísio contra o Bolsonaro, quebraram direita contra a direita e quebraram a direita para a gente não dar o checkmate em 2026. Você já expliquei isso aí. Página virada. Vamos nos unir. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A outra casca de banana que é jogada é eles dizerem que não existe oposição. O que as pessoas não entendem? As pessoas não entendem porque você vê, a maioria das pessoas no Brasil, eles acreditam que existem dois grupos, direita e esquerda. Eles não conseguem enxergar os globalistas. Hoje, a esquerda é o governo brasileiro. O governo brasileiro é a esquerda, é o comunista, é o Lula. Mas, Fábio, se o governo é o Lula, o governo é comunista, quem é o Estado? O Estado do Brasil são as instituições. Essas instituições, que são gerenciadas pelo governo, ela é globalista. As instituições são globalistas, governo comunista, e nós somos os conservadores que estamos fora do jogo. Estamos aí na oposição. Fábio, a oposição é extremamente conservadora? Claro que não. A direita começou há sete anos atrás, seis anos atrás. Você acha que uma direita que começou ontem, onde as pessoas ainda estão falando que Lula está morto, esse tipo de gente, você acha que essa visão vai fazer uma maioria na Câmara e no Senado? Não, ainda não. Mas o que eu falei para você, se nós nos unirmos, nós trabalharmos juntos, agora nas eleições municipais, levantar uma galera de vereadores e prefeitos, e em 2026, a gente, e com tudo, e a gente conseguir, aí a gente tem a chance de conseguir a maioria na Câmara e a maioria no Senado. E a presidência da República? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, a direita começou ontem, a esquerda está no poder há anos, os globalistas estão no poder há anos. Então, a direita que começou ontem, então é muito difícil você, em sete anos, oito anos, você simplesmente dominar tudo. Não tem como. É pouco a pouco. Mas se você ver o passo que a direita deu, comparado com a esquerda e os globalistas, nós estamos na frente de todos eles. Por quê? Porque nós começamos ontem. Eles já começaram faz muito tempo. É como se fosse uma corrida. E eles deram largada a uma hora atrás. Nós demos a largada uma hora depois. E nós estamos quase juntos. Quase juntos. O que quer dizer isso? Quer dizer, se continuarmos assim, nós seremos a maioria em 2026. Então, bota isso na sua cabeça. Então, essa falácia que não tem oposição, que Lula comprou todo mundo. Eu digo mais, as pessoas não votaram... Entenda. Eu vou tentar explicar mais isso à noite, mas entenda isso aqui. Os deputados não votaram em favor dessa reforma tributária porque recebeu o dinheiro do Lula. Isso é mais uma mentira que você vai cair nessa casca de banana. Ele quer que você acredite que está todo mundo comprado para que você desista de lutar porque você não tem oposição. Então, qual tem que ser a nossa visão? A nossa visão é entender o que realmente aconteceu. Essa reforma tributária, ela é uma reforma de Estado. Aumenta o Estado. Isso é globalista. Os globalistas gostam. Então, a maioria da Câmara e a maioria do Senado são globalistas. Eles não são governistas. São globalistas. E eles gostam, por isso passa. Toda lei, que é uma lei, que vai ser globalista, ela vai passar. A oposição está contra o comunismo. É isso que você tem que entender. Você fala, não, Fábio, eles deram dinheiro, compraram. Ué, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro recebeu o dinheiro dessa emenda? O Carlos Jordi recebeu o dinheiro dessa emenda? Ah, o Kataguiri... Um montão de gente recebeu o dinheiro dessa emenda. Era um dinheiro que eles tinham que receber cedo ou tarde. Então, não confunda umas coisas com a outra. Não caia na casca de banana, tá bom? Não caia, que isso vai te ajudar. Vamos fazer uma leitura rápida aqui do que está acontecendo no nosso Brasil para a gente terminar a nossa live. Bolsonaro vai se reunir com o cúpula do PL após discussão no WhatsApp. Parabéns, nosso presidente, sempre estrategista, sempre olhando lá para frente. Bolsonaro viu que o Lula está jogando uma armadilha, querendo dividir a direita. Bolsonaro puxa o freio, dá uma chamada geral e vai explicar para todo mundo. Basicamente, o que eu tenho falado para vocês, não caia na narrativa. Nós fizemos a nossa live de ontem à noite e falamos exatamente isso. Vocês chamam Tarcísio de traidor, de petista, porque o Tarcísio apoiou uma votação da reforma tributária. E aí vocês chamam Marcos Duval de herói, o cara que fez com que o Bolsonaro vai ser agora escutado pela Polícia Federal no dia de amanhã. Amanhã o presidente está depondo na Polícia Federal por causa do Marcos Duval. Ele é herói e o Tarcísio é um traidor. Vai entender essa coerência que existe só na cabeça de algumas pessoas. Vamos lá. Tributária inicia a transição em 2026, mas só vai vigorar em 2033. várias pessoas estão dizendo que essa reforma tributária é um plano do Lula para se perpetuar no poder, fazer com que o Lula ganhe. Pessoal, em 2026, se nós estivermos juntos, o Lula está fora. Então, essa reforma tributária, como eu falei e repito, ela não é do governo Lula. É do Estado. E o Estado é globalista. Separa governo e Estado. Quem votou nessa reforma tributária foi o Estado. Então, não tem nada a ver que o governo Lula vai ter vantagem. Não vai, porque só vai começar em 2026 e só vai entrar em vigor, verdade, 100% em 2033. Lula, até lá, será desaparecido, graças a Deus. Vamos lá. Janja se reúne com representantes do complexo do alemão. Aí você acha o que isso aí quer dizer, né? Representantes do complexo do alemão. Mas só mulheres, nem um homem. Você sabe que eu sou do complexo do alemão, eu sei como é que as coisas funcionam lá. E, infelizmente, nós estamos como que quase negociando com o que é inegociável, né? O Brasil se torna um narco-Estado. O Brasil existe em áreas onde existem leis e as leis são diferentes das leis brasileiras. Para você entrar no complexo do alemão, você não pode usar capacete. Existem várias regras que são colocadas pelos próprios traficantes. É um Estado dentro do Estado. Quer dizer, o Brasil cada vez mais um narco-Estado, graças ao Lula. Lula culpa Bolsonaro por Corinthians não andar bem nas pernas. É mais ou menos isso. O Bolsonaro é culpado por tudo. Teve gente até querendo dizer que Bolsonaro é culpado pelo submarino que afundou. Randolfe perde mais uma ação para Carlos Bolsonaro e se irrita. Obviamente, a Gazela ficou petinha da vida porque a Gazela perdeu mais uma. Tudo que acontece hoje no Brasil, qualquer tipo de fala da direita, eles vão lá e puxam a perna do Flávio Dino para ir lá e processar, para usar os seus capangas para processar a direita. Eduardo Bolsonaro diz que PF passa a satisfazer a vontade dos comunistas. Virou perseguidora. Olha, infelizmente, isso é uma realidade. Nós estamos vendo cada vez mais. Existem, não todas, não podemos generalizar. Nós temos que dizer que um pé de maçã sempre tem maçã podre. Então, essas maçãs podres estão sendo usadas como capangas, em vez de como justiça, na verdade. Já falamos sobre isso. Não há o que temer no celular de Cid, diz assessor de Bolsonaro. O assessor de Bolsonaro, uma coisa que eu não entendo aqui, o Cid é um cara militar, mas você vê as coisas, né? Você pode ser o militar e não ser um estrategista. Por quê? Porque, às vezes, você está num patamar tão alto, seu pai é coronel, general, parece o pai dele é general, então você está vivendo de uma forma... Vou dar uma analogia aqui. A analogia é o seguinte. Quando você tem um cachorro grande em casa e você tem um cachorro pequenininho, o cachorro pequenininho, ele sempre escuta qualquer barulho. O cachorro grande, às vezes, está tão confiante que ele simplesmente dorme. Bandido entra e sai e ele nem vê. Já se você tem um cachorro grande e um cachorro pequenininho, o pequenininho é aquele que acorda o cachorro grande. Entendeu? Porque ele está ligado, ele não tem confiança, ele não está autoconfiante. E, às vezes, os militares, eu vejo como uma super duper confiança, pensando que nada vai acontecer com eles. Aí o cara tem um montão de merda no telefone que, na minha opinião, nenhum tipo de crime, mas são coisas que podem levar a uma narrativa. Por que não fez como o Bolsonaro? O Bolsonaro tem um telefone descartável. Usou, jogou fora. Não fica nada no crowd, não fica nada. Se eu sou um militar junto ao presidente Bolsonaro, eu teria um telefone descartável. Não teria um telefone que guardariam coisas. Por quê? Não por crimes, mas todo o bate-papo de WhatsApp, que, às vezes, a gente fala um montão de besteira, isso poderia ser mal interpretado e usado contra mim ou o presidente. Estratégia. Faltou isso. Faltou isso. Kleinlin diz que cúpula da OTAN demonstra atitude anti-russa. Mas, é claro, é uma atitude anticomunista. A OTAN é anticomunista. Eu vou fazer uma live mais detalhada sobre isso, porque a Turquia, agora, começa a se aliar à OTAN e começa a ir de frente ao Putin. A gente vai tentar explicar para você o que quer dizer isso. Lula mantém baixa audiência e chega a 1,5 milhão de pessoas com cinco lives. Ou seja, é o presidente populista que não tem população. É o presidente populista sem população. Inacreditável. E a metade das pessoas assistindo Lula devem ter sido pessoas de direita que queriam ver as merdas que ele fala. Assassina da família Manson, que poderá sair da prisão. Eu não sei se você sabe o que é esse caso aqui. Em 1996, aos 19 anos, Leslie Svan esfaqueou uma mulher na barriga 15 vezes. Ela passou 53 anos na cadeia, mas mesmo condenada à prisão perpétua, vai passar para a liberdade condicional. Não sei se você conhece, era um culto do Charles Manson. ele é o único assassino de série que ele nunca matou ninguém. Ele manipulava as pessoas no seu culto a matarem as outras pessoas. Então, essa menina de 19 anos de idade que assassinou uma mulher e pegou a prisão perpétua, ela foi manipulada por ele a fazer as vontades dele. Era uma coisa sinistra. Não sei se você lê sobre esses casos dos assassinos de série, mas é uma coisa assim muito, muito louca dessas psicopatas que existem no mundo. É muito interessante. Então, acho que é uma coisa interessante. Ela vai sair da cadeia. Existe muito aqui nos Estados Unidos, muito fala sobre essa situação, que ela vai sair da cadeia, se deve sair da cadeia, concorda, não concorda. Mas você vê, por exemplo, essa questão aqui. Olha só as fotos de quando ela foi presa. Olha, presa. e a foto dela agora. E ela já está uma senhora. Foi presa com 19 anos. Agora, 53 anos presas. Então, 72 anos de idade. E agora estão querendo soltá-la. Mas é isso aí para hoje, galera. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida, que você tenha um resultado sensacional no dia de hoje. Não esqueça para a gente começar o dia no pé direito, todo dia, 6 da manhã, começando com o pé direito. E hoje, às 20 horas, teremos mais um vídeo com você. Tchau, tchau. Te vejo.